Olá pessoal, seja bem vindo ao meu canal, hoje eu gostaria de falar pessoal o possível significado de você sonhar com TV quebrada Olha só pessoal, eu acredito que sonhos com TV, na maioria das vezes pode estar ligado a algum tipo de lembrança Eu acredito que o sonho com TV quebrada pode estar ligado a lembranças do passado que te fazem mal, entendeu? É quando a pessoa fica pensando muitas coisas do passado que já aconteceu, que já passou e isso acaba trazendo um grande incômodo na vida da pessoa Até mesmo tristeza ou até mesmo problemas que a própria pessoa pode estar criando por ficar pensando em coisas do passado que te fez mal Coisas que já passou, porém você sente que ele te prejudica, mas prejudica você porque você fica pensando naquilo Se você procurar esquecer o que te fez mal, pode ser que seus problemas acabam Eu também acredito que quando a pessoa sonha com a TV quebrada, significa que ela está passando por algum tipo de problema Ou uma situação que ela não está sabendo resolver, entendeu? Muitas vezes pode ser que ela até precisa de ajuda para conseguir sair de uma situação ruim que ela está passando Tá bom pessoal? E também sonhar com TV quebrada pode representar a vida da pessoa também estar quebrada A pessoa está numa situação ruim que ela considera que a sua vida também está quebrada Que a vida não está da forma que ela gostaria que estivesse Então possivelmente a pessoa também pode sonhar com a TV quebrada, entendeu? Mas eu acredito que os sonhos com TV quebrada parece que ligam as lembranças do passado Que ainda prejudica a vida da pessoa atualmente, entendeu? Olha o barulhão, tá? O pessoal parece que, sei lá, eles colocam nesse... Esqueci até o nome, gente Aqui no negócio sai fumaça Acabei de acordar, acho que estou meio esquecido Tá? Mas é isso aí Eu não gosto dessas motos barulhentas Eu acredito que os sonhos com TV quebrada, está ligado à lembrança do passado Que às vezes está afetando a sua vida atualmente, tá bom? Em alguns casos também representam que a vida da pessoa está quebrada Que a vida da pessoa está totalmente fora do controle, tá bom? É fora do controle mesmo E você tem que arrumar uma forma de consertar o que está te fazendo mal, tá bom? Esse aqui, pessoal, possível significado para esse sonho Qualquer coisa, nesse comentário A sua opinião E até mais